Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ Uber Porra Falta de opção que fez Eu me jogar nessa vida maluca Tô no platão cheio de ódio na madruga Nós tem coleção, é Glock e Pertão Nós tem a senão que vale um barão Glock, 12 AR, trim de munição pra nós trocar Na favela bota a cara que eu tô doido pra aplicar Atenção, olha essa rachada sua cara É pressão, quero ver sua vida Sim, um dia na madruga você virá baque aqui Pode ficar tranquilo no corpo atrás Vai ouvir cantar, vai estremecer a minha gota de cordão Procurando por você Sim, um dia na madruga você virá baque aqui Pode ficar tranquilo no corpo atrás Vai ouvir cantar, vai estremecer Os criatá no plantão odiado de PT Sim, um dia na madruga você virá baque aqui Pode ficar tranquilo no corpo atrás Vai ouvir cantar, vai estremecer Os criatá no plantão odiado de PT Sim, um dia na madruga você virá baque aqui Pode ficar tranquilo no corpo atrás Vai ouvir cantar, vai estremecer a minha gota de cordão Procurando por você Sim, um dia na madruga você virá baque aqui Pode ficar tranquilo no corpo atrás Vai ouvir cantar, vai estremecer Os criatá no plantão odiado de PT Odiado de PT Pode ficar tranquilo no corpo atrás Vai ouvir cantar, vai estremecer a minha gota de cordão